E aí galera, essa carreta como ela é nova, ela tem ABS, então eu vou ligar o cabo, com ABS não funciona sem esse cabo, ele vai ser ligado nessa tomada aqui na carreta, e depois ligado ali ó, naquela tomada ali, isso é feito para o freio ABS da carreta funcionar. Essa carreta que você vê, ela está realmente, ela está um pouco distante do cavalinho, mas ela não influencia em nada não, porque o que importa é a posição da quinta roda lá, certo? E ela não tem a segunda furação, para poder mudar o pino rei para trás, vai ter que ir assim mesmo, mas não altera nada não, portanto é a quinta roda, o peso vai ficar sobre a quinta roda, E não, não vai flutuar como o pessoal estava dizendo aí, eu vou engatar o ABS aqui, com esse cabo especial, já é o original do Scania, para ligar o ABS da carreta. Ele não está tão pesado, deve estar com 25 toneladas mais ou menos, então não altera muito não, vamos ligar lá então, valeu galera!